O programa Comunica a Diversidade 2014, edição Juventude, vai premiar jovens entre 15 e 29 anos que desenvolvam iniciativas de comunicação voltadas para a cultura. Podem participar, inclusive, conteúdos realizados com o celular. Ao todo, são 60 prêmios de R$ 14 mil. Inscrições até 7 de novembro pela internet ou pelos correios. Informações em cultura.gov.br. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma